O que é? Este aqui é Toma esse É só tipo o Henrique do Darwin Uau uau E é todo gay no ar E o WTF me mudou de posição no final? Oh está tudo bugado Não WTF Não, eu tenho de gravar isto, espera aí Tudo fodido Boa, estás a ver tipo colorblind De cores, tipo aquele azul E é isso que eu estou a ver tipo gigante no mapa À minha frente Eu adoro Mas tu partiste uma cena? Não, está aqui um gajo Ela mandou-me smokepaw Não fui eu Sim, está bem bugado Mas está cá, mas está cá Está tão bugado, xixi O gajo precisa olhar por nós É, o gajo precisa olhar por nós Não pode ver nada Não dá